Imaculada, Maria de Deus, Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração que era sim para a vida, Um coração que era sim para o irmão, Um coração que era sim para Deus, Reino de Deus renovando este chão. Imaculada, Maria de Deus, Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos para a sede do povo, Passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que os tronos renegam, Reino de Deus que renova esta terra. Imaculada, Maria de Deus, Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. A bênção da mãe começou. Aliás, a bênção da mãe continua, porque já é uma bênção desde quando começou essa novena. Oh, coisa maravilhosa. Eu estou aqui, hoje não é coração restaurado, viu? Hoje é bênção da mãe. E olha, você está convidado, viu? Para tornar esta noite uma noite abençoada. Para participar conosco, via telefone, para mandar a sua fotografia aqui para a gente, na hashtag eu na novena. Para mandar o seu WhatsApp no 1299-718-9399. Ou então, claro, para você telefonar para a gente no 0300-210-1210. Vocês viram que belezinha, gente? Essa dupla bonita aqui cantando. É o Guilherme Henrique, que é esse moço que está aqui. Sou eu. E esse daqui, que é o Renan Luiz. Eu perguntei, antes de começar o programa, se eles eram parentes. Falaram que não eram. Como é que parece? Parece. Parecido, né? Que coisa boa. Vocês são de Jundiaí? Somos de Jundiaí, padre. Somos de Jundiaí. E o que vocês fazem de bom lá com a música? A gente canta nas igrejas. Recentemente eu tive uma oportunidade muito gratificante para mim de gravar um clipe com o padre Antônio Maria. A gente gravou uma música juntos. Está no YouTube, a música Desculpe. A gente vai cantar ela daqui a pouco. Ai, que legal. Eu tive a oportunidade de gravar. E temos outros projetos aí que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E logo em breve a gente vai ter algumas novidades. Claro que vai dar certo. Já deu certo, né? Amém, amém. Olha, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado, padre. É uma alegria ter vocês dois aqui nesta noite. Porque a música, ela traz a bênção com mais aconchego. Com mais aquele jeitinho carinhoso de mãe. Com certeza. Com aquele acalanto, né? Então, aqui no bênção da mãe, sem música não dá, né? Então, sejam bem-vindos, viu? É um prazer muito grande estar aqui. A alegria é minha e de todos nós, viu? E olha, como aqui no bênção da mãe, novidade é o que não falta. Também não vai faltar novidade lá no altar central, onde a Camila está. Olha ela aqui. Ô, Camila, minha filha. Nós nos encontramos uma vez por ano na bênção da mãe. Isso mesmo, mas é sempre uma alegria quando eu estou aqui com você, viu, padre Pedro? Boa noite pra você. Boa noite. Pra todo mundo que está em casa acompanhando, rezando conosco aqui no bênção da mãe. Esse programa é uma extensão. A novena é tão boa e a gente quer continuar um pouco mais. Então, a gente tem o bênção da mãe pra continuar rezando. E aqui tem essas pessoas que eu vou tentar falar com todo mundo um pouquinho. Vamos começar aqui. Boa noite, tudo bem? Como é o seu nome? Boa noite. Iris. E o seu? Douglas. Vocês são de onde? De Arujá. E vocês vieram por um motivo especial na novena? A gente veio pedir bênção pros nossos filhos. Quantos são os filhos? Quatro. E aí trouxe no coração o nome de cada um? Sim, sim. É a primeira vez aqui? Não, a gente vem sempre. Como é participar aqui da novena? Qual o sentimento que você volta pra casa? Ah, o sentimento de leveza, de gratidão. Acho que é sempre bom estar aqui, nesse santuário, sentir essa energia, sentir esse calor. Muito obrigada pela entrevista. Boa novena, bom retorno pra casa. Pode vir aqui, minha querida. Como que é o seu nome? Terezinha. Terezinha, você veio de onde? De João Molevar, de Minas Gerais. E qual o motivo especial que a senhora tá rezando essa novena esse ano? Agradecimento. Só agradecer. Muito bom. Vem todo ano ou é a primeira vez? Todo ano. E fica até que dia aqui? A gente pretende ficar até o final da novena, até o dia da festa, porque todo ano a gente vem e fica a novena toda. Aí este ano a gente vai ver se vai dar pra fazer a mesma coisa. Que maravilha, já deu certo. Boa novena, viu? Vem cá, senhora. Como que é o seu nome? Maria. Dona Maria, a senhora vem de onde? João Molevate. Também? Esse grupo todo? Juntas, é. Ah, que maravilha. A senhora trouxe o que no coração? É muita emoção, gratidão. É só mesmo agradecer, que é o momento mais feliz da minha vida, estando aqui na casa da mãe, participar dessa festa maravilhosa. É muito emocionante. Eu sou muito feliz. Que maravilha. Boa novena pra senhora, viu? Bom retorno depois. Deixa eu conversar com essa querida aqui que tá desde o começo. Em que, ó, tudo bem? Como que é o seu nome? Cida. Aparecida. Aparecida. E a senhora vem de qual cidade? Mogi das Cruzes. Qual é o motivo de estar aqui hoje? Temos agradecer e buscar mais graças. Já agradece e já pede um pouco mais? Com certeza. Ela sempre atende. Com certeza. E a senhora, como que é o nome? Meu nome é Helena. Eu sou também de Mogi das Cruzes. Vim aqui nessa maravilhosa novena. Todo ano a gente procura vir, nem seja um dia. Tô muito grata a estar aqui na casa da mãe, participando dessa novena maravilhosa. Boa novena pra vocês. Deixa eu falar com essa daqui, porque ela tá com uma foto aqui do Matheus. Tá com uma camisetinha. Tem essa princesa aqui também. Como que é o seu nome? Adriana. Adriana, qual é a sua cidade? A gente mora em Aparecida mesmo. E quem que é o Matheus? O Matheus, ele tá internado, ele tem um mês e dez dias. Tá entubado. E ele é o que seu? Ele é amigo. Neto de um amigo. E aí você veio trazendo o Matheus aqui pra Nossa Senhora? É. Nossa Senhora vai consagrar que ele vai sair dessa internação e logo, logo vai estar em casa. E essa princesa aqui é o que sua? Minha sobrinha. E aí, nesse momento onde todo mundo fica inseguro, com a apreensão do que pode acontecer, como que Nossa Senhora ajuda nesse momento? A gente tem muita fé nela e ele vai sair dessa. Logo, logo ele vai estar aqui. Se Deus quiser, logo, logo, o Matheus tá aqui também celebrando e agradecendo, né? Vamos rezar pela família dele também, pelos pais, não é isso? Isso mesmo. Boa novena, viu? No ano que vem ele vai estar aqui. No ano que vem, essa camisetinha dele já? Ele já. Ah, Matheus, tenho até presente pra você quando você chegar aqui no Santuário Nacional. Obrigada, viu? Boa novena pra vocês. O senhor rapidinho aqui, como que é o nome do senhor? Luiz. Seu Luiz, o senhor veio de onde? Mogi das Cruzes. Qual que é o pedido que tá no coração? Agradecimento. Não tem outro pedido. Agradecer e agradecer muito por tudo que a mãe faz e continua fazendo em nossas vidas. Na vida das nossas famílias, né? Que é mais importante. Boa novena pra vocês. Olha, a gente terminou agora há pouco, então, essa segunda noite. O animador de hoje foi nosso querido amigo, missionário redentorista, Padre Reinaldinho. Reinaldinho pra mim, que é amiga dele, que tá todo sábado no Santuário. Agora, Padre Reinaldo, foi uma novena tão orante, tão especial e algo que me chamou muito a atenção. Logo assim, no começo, quando a imagem chegou, que você falou, qual o seu pedido que você tem pra Nossa Senhora? E você, que é missionário redentorista e é devoto de Nossa Senhora, qual é o seu pedido? Olha, Camila, eu acho que a gente chega num certo momento da vida que a gente não pede por nós, né? A gente pede só pelos outros, porque eu já sou bem realizado na vocação, na caminhada, né? Eu acredito que a gente pede a Nossa Senhora pra continuar cuidando desse povo bonito, que vem aqui pedir com devoção, com carinho e com amor. Então, a minha maior prece é a Nossa Senhora pra atender os pedidos dos seus devotos. E hoje é um dia muito especial também, hoje é dia de São Francisco, e a gente também tem todo esse cuidado com a natureza, com a casa comum. Aqui também a gente percebeu esse cuidado de São Francisco em cada detalhe, né? Exatamente, né? São Francisco nos lembra o cuidado com a casa comum, esse cuidado com a casa comum que também o devoto de Nossa Senhora pode encontrar no espaço do Santuário Nacional, né? Não só na sua bela arte, é claro, né? Mas também nas obras sociais, nos projetos que o Santuário tem, ajudando sempre a natureza também, né? Então, acredito que São Francisco nos ajuda a pensar nesse cuidado com a fauna e flora, que deve ser feito num tempo que a gente vive com tantas dificuldades na natureza, né? Mas que Nossa Senhora certamente ficaria muito grata, né? Sabendo que todos os seus filhos estão empenhados em ajudar com a casa comum, não é mesmo? Agora, o tema da novena é esse ano, é Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Padre Reinaldo, mineiro, imagino que você veio muito em peregrinação. Qual é a sua melhor lembrança dessa peregrinação ao Santuário Nacional, de criança ou depois já no seminário? Ah, toda vez que a gente vem em Santuário é um sentimento novo, diferente, né? A gente sempre é um peregrino que encontra uma novidade aqui, é uma graça, uma benção que preenche o coração da gente, que a gente não sabe nem explicar, né? E isso até mesmo animando a novena de Nossa Senhora, aquele momento ali é o ápice, né? A gente vê olhar lá de cima todos os devotos com aquele lencinho, é uma coisa muito gratificante, muito bonita, né? Então, acredito que mesmo morando aqui, a gente se torna, é peregrino aqui, né? Claro, eu já fiz promessa de vir ao Santuário a pé, que não cumpri ainda. Um dia, se Deus quiser... Nossa Senhora, tá tudo bem, né? Tá, né? Mas eu acho que é o ser peregrino no nosso coração que deve ser mais importante da gente refletir, né? Pensar que todos somos peregrinos para o céu, e nesse cuidado com a casa comum, vamos peregrinando. Padre Reinaldin, muito obrigada, viu? Parabéns por hoje, obrigada por nos ajudar a rezar, viu? Hoje você nos ajudou a rezar muito aqui. Então, boa noite, bom descanso, e amanhã, no sábado, no Santuário. Isso mesmo, amanhã, às 10 horas, estaremos juntos no sábado, no Santuário. Obrigada, Padre Reinaldinho, boa noite. É sempre uma alegria estar aqui, e o que o Padre Reinaldinho disse é muito real. Quando a gente olha para todos os olhares aqui, né, Padre Pedro, das pessoas que vêm rezando aqui no Santuário, a gente se sente um filho muito amado e privilegiado. Eu digo sempre, eu sou privilegiada de poder participar todos os dias da novena, de rezar aqui no Santuário Nacional, e de levar informação para quem está em casa, para que as pessoas também se sintam aqui, quem não pode estar, né? Então, Padre Pedro, é sempre uma alegria estar aqui, e escutar tantas histórias que motivam também o nosso coração a ser cada vez mais piedoso, ter cada vez mais fé. Volto com você. Que bom, Camila querida. E olha, essa experiência que a Camila tem de escutar o povo que vem aqui à Aparecida, nós queremos estender isto a você que está aí na sua casa. E como é que a gente consegue fazer com que você participe? Ah, sim, você telefonando para a gente e conversando com a gente. Você aí na sua casa e a gente aqui. Então eu vou conversar agora com o Mário. Alô, Mário! Alô, Padre, sua benção. Deus te abençoe, meu querido. Tudo bem com você, meu irmão? Graças a Deus, com a graça de Deus e Nossa Senhora, tudo bem, Padre. Que coisa boa. E qual está sendo a sua experiência de vivenciar essa novena de Nossa Senhora Aparecida nesse ano de 2024? Lindo, lindo, lindo. Eu não perco um dia, Padre. Inclusive, eu estou ligando para agradecer Nossa Senhora por tudo que ela tem feito por mim e está fazendo. Porque tudo que eu peço para Nossa Senhora interceder até o menino Jesus, eu ganho a graça. Então eu só tenho que agradecer a Nossa Senhora. A gente poderia estar aí, mas aí a gente não tem jeito. Eu fico vendo pela televisão, mas um dia dá certo. E graças a Deus que tem aqui a TV Aparecida para você também participar. É um atrás da outra. Graças a Deus. Só tenho que agradecer. Que coisa. Obrigado, Mário, de todo o coração. Nós aqui na TV Aparecida e no Benção da Mãe sempre ficamos contentes com a sua participação. Seja aqui, seja por telefone aí da sua casa. Nós vamos para o intervalo rapidinho, mas a gente volta correndo e correndo. Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceber E a visita de Deus me fez mãe Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A humildade e a confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta meu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão Povo de Deus Foi assim Nem montanha Ou distância Qualquer Me impediu De servir E sorrir Visitei Com meu Deus Foi irmã Mãe do Senhor Nossa Nós queremos Contigo Aprender Desapego Desapego Bondade Teu sim E acolher O teu filho Que diz Estamos de volta Com Benção da mãe E é uma benção É para ser Uma benção Mesmo Uma benção Para quem está aqui Aparecida Participando da novena E também Uma benção Para você Que está aí Na sua casa E que pode Participar Conosco Pelo 0300 210 1210 Também enviando As suas fotografias Aqui para a nossa Hashtag Eu na novena Ou ainda Pelo nosso WhatsApp No 12 99 718 93 99 E nós vamos Chamar de novo A Camila Porque me parece Que ela está Com alguém Bem interessante Ali para escutar A gente Vamos lá Camila Isso mesmo Olha só Vamos conversar Como é o nome Da senhora Darcy Senhora de qual cidade Eu moro em Dourados Mato Grosso E essa imagem Que a senhora Está levando Para onde Eu estou levando Para Dourados Essa aqui Porque o ano passado Entregado Pelas suas mãos Do padre A gente conseguiu Uma imagem Pelo grupo Da novena Aqui né Aí você Que me entregou Mas o padre Como é que é O padre Mauro Então eu levei Eu fiz a doação Para o santuário Lá da Vila São Pedro Aquela imagem Que está lá No santuário Da Vila São Pedro É a réplica De Nossa Senhora Aparecida Aqui do santuário Aí eu entreguei Lá para o padre Cristiano E agora Essa aqui Também vai ser Peregrinação Para todos os lugares Lá para ajudar O povo a rezar né É A gente vai pedir Vou sair pelas casas Para fazer terço Com elas também Nas casas Das pessoas Que são devotos Sabe Rezar o terço Que essa aqui Também foi outra Imagem que eu ganhei Aqui Do santuário Do grupo Da novena Então estou levando Para Dourados Então vai ser Pela Inignação Eu queria também Que dá uma benção Para nossos padres Aqui de Dourados Padre Rubens Padre Alex Cristiano O bispo nosso D. Henrique Isso mesmo Obrigada Davi o Boa Novena Como que é o nome Da senhora Nilda E a senhora Veio de onde São Paulo Capital Tem um pedido Especial no coração Na novena Esse ano Eu estou pedindo Para todos os enfermos Principalmente Meus amigos Tem um Que todo ano Vem na novena Com a gente Que é o Davi E este ano Ele passou Por um momento Muito difícil Ficou internado Acho que uns dois meses Não sei ao certo E não pode estar Com a gente Né Então eu peço Para que Nossa Senhora Possa Através das nossas orações Possa dar para ele O conforto Dê muita saúde Para que o ano que vem Ele possa estar Junto conosco Novamente Vamos rezar por ele Boa noite Tudo bem? Como é o seu nome? Caio César Você veio de onde? Pertinho aqui De Aparecida Quintal do Santuário E como é poder participar Aqui tem o privilégio De participar da novena Presencialmente Morando aqui em Aparecida É maravilhoso Porque a gente percebe A novena Vem vários romeiros E o povo de Aparecida Tem que participar mais Aqui somos Aqui de Aparecida Então temos que valorizar A nossa Santinha E é maravilhoso Nossa É um momento especial E não tem o que falar É só alegria Maravilha Tem um casal aqui também Uma família bem bonita Que veio de longe Padre Pedro Cunha Como que é o nome de vocês? Sou Rose Genivaldo E essas princesas aqui Essa princesa? Eva E você Como que é o seu nome? Genivaldo Ah E você é o mesmo nome do pai? Sim É Genivaldo Filho? Sim Oh coisa boa E vocês vieram de onde? Somos de Maceió Alagoas E qual é o pedido especial O agradecimento especial Que vocês trazem no coração? Bom Nós estamos aqui Realizando um sonho mesmo Meu marido é devoto E ele apresentou Nossa Senhora Aparecida Para a gente Então nós estamos Realizando um sonho E a gente não tem Um pedido especial não Não é meu bem? É só agradecer mesmo Por poder estar aqui O pedido Vem para longe Na verdade O pedido é que Nossa Senhora também Ter seda Que acabe com essa guerra Do Oriente Médio Porque está se tirando Muitas vidas E é o maior pedido Que a gente pode fazer Que ela também Ter seda lá Do outro lado E a criançada aqui Genivaldo Filho Você gostou de conhecer O Santuário Nacional? Sim O que você achou daqui? Muito bom Bom? E você, princesa? Eu sei Foi a primeira vez? Sim E aí aqui Quando você viu A imagem Nossa Senhora Aparecida da mãezinha Como que você rezou Para ela? Você falou o que Para a Nossa Senhora? O que você agradeceu Naquele papelzinho? Hoje Só agradeceu De estar aqui, né? Agradeceu pelo sobrinho Que ela é tia nova, né? Que bom Está com Dois meses O neto dele, né? Meu neto torto E ela agradeceu Pelo sobrinho Agradeceu pela família Não foi, Eva? Que maravilha Deus abençoe vocês E o que bom Bem-vindos E boa novena E é assim, né? Padre Pedro Cunha A maioria das pessoas Que chegam aqui Elas, na verdade Elas agradecem Tem tantos motivos Para agradecer Mesmo que a gente tenha pedidos A gente tem um coração Muito grato E a gente vê isso Nos Romeiros Aqui de Nossa Senhora É sempre uma gratidão Muito grande Por tudo que Nossa Senhora Faz na vida De todo mundo, né? Eu volto com você Uma excelente noite A gente se encontra também Nas próximas noites aí Padre Pedro Cunha Uma vez por ano só Camila, por falar em agradecer Gratidão a você Que sempre está aqui Trazendo para a gente Essas histórias tão lindas Tão cheias de vida Obrigado Uma noite abençoada para você Até amanhã cedo, né? Dez horas já está no ar de novo Isso mesmo Um beijo, viu? Muito obrigada Coisa boa Bom Você deseja participar aqui Do Benção da Mãe? É simples Liga para a gente 0300 210 1210 Ou então Manda a sua fotografia Aqui na hashtag Eu na novena Ou então Ainda A gente tem um WhatsApp Para você poder mandar A sua mensagem 1299 718 93 99 Eu agora vou conversar com quem? Com Maria Alô Maria Alô Boa noite Boa noite Boa noite Eu quero Padre Pedro Sim O senhor põe lá na Santa Cabeça Para a nossa senhora Para a nossa senhora me ajudar Aquelas pessoas que não conseguem telefonar Mas que nossa senhora sabe que está aí na casa Tentando Tentando Buscando Desejando Ser O seu pedido ser atendido Né Então No último bloco A gente vai rezar diretamente Viu Então obrigado Ô gente Mas dizem que tem umas fotos bonitas aqui Para a gente ver Vamos ver aqui Meu pai do céu Mas é cada lindeza Gente Olha que coisa bonita A grande maioria É aqui mesmo E é parecida Né Mas Aqui em aparecida Na passarela Que é em casa Acho que Aqui eu não sei onde que é Né Aparecida Aparecida Você sabe que você pode enviar também fotos para cá Né Hashtag Eu Na novena Ou Utilize o nosso WhatsApp 12 99 718 93 99 Olha aí Outras imagens Lindas Como Olha Estas pessoas que estão aqui Foram pessoas que Acompanharam a novena De hoje E fotografaram Lá na sua casa Olha só Olha só Tá vendo Essa daqui Tá com a imagenzinha De Nossa Senhora na mão Olha essa outra aqui Oh meu Deus Oh meu Deus Que coisa mais linda Então você pode fazer assim também Viu Faça Vai ser importante Vai ser bom É uma maneira De você participar Porque você podia dizer assim Puxa vida Eu queria tanto estar aí Mas não pude viajar Não pude ir Bom Mas tá aqui Não é Você não veio Mas veio Né A tecnologia nos ajuda Nessa parte De trazermos Agora nós vamos ler Algumas mensagens Que nós já recebemos Aqui no WhatsApp Boa noite Padre Pedro Estou acompanhando a novena Pela TV Aparecida E nasci No dia 12 do 10 de 61 Dia da minha padroeira E protetora Amém É o Eduardo Oliveira Lá de Ilhéus Na Bahia Oh Eduardo Mas que dia bom Para nascer Oh coisa abençoada Parabéns Meu querido Olha aqui Que família linda Rita Ana Boa noite Padre Pedro Estamos em família Unidos Na novena De Nossa Senhora Aparecida Meus filhos Neto E genro Que Deus E Nossa Senhora Nos abençoe Uma família Linda mesmo Que coisa maravilhosa É tão bom Quando a gente Reza em família Porque a família Que reza unida Permanece unida José Maria De São José dos Campos Aqui de São Paulo Boa noite Padre Pedro Há quatro meses Tive um AVC E estou com Meu lado esquerdo Paralisado E peço As orações De vocês E a intercessão De Nossa Senhora Por minha saúde E recuperação Ô José Você sabe Que Nossa Senhora Vai colocar As suas santas mãos Sobre você Você vai ficar bom Tenha só um pouquinho De paciência Viu Tenha um pouquinho De paciência Vá devagarinho Olha Agora Comece a fazer exercício Para você ficar bom Logo Logo Agora chegou a hora Daquela música Vai ser aquela bonita Que você falou Isso padre Aqui eu gravei Junto com o padre Antônio e Maria Pronto Então nós vamos escutar E daqui a pouquinho A gente vai para o intervalo Tá bom Olha a coisa linda Gente Desculpe se às vezes Eu te esqueço Desculpe se às vezes Não te entendo Eu sou frágil Tão pequeno A minha força É teu amor Desculpe se às vezes Só lamento Desculpa se às vezes Não te agradeço Minha vida E meus problemas Estão nas mãos Do Senhor Hoje estou aqui Preciso lhe dizer Sinto sua falta E sem você Não sei viver Quantas vezes Eu chorei Pensei Em desistir Sempre esteve Do meu lado E eu magoado Não te vi Desculpa se às vezes Eu te esqueço Desculpe se às vezes Não te entendo Eu sou frágil Tão pequeno A minha força É teu amor Desculpe se às vezes Só lamento Desculpe se às vezes Não Uma entre todas Foi a escolhida Foste tu Maria A serva preferida Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Maria Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Maria Cheia de graça E consolo Venha caminhar Com teu povo Nossa mãe Sempre será Nossa mãe Sempre será Caminhando Com seu povo É bonito A gente ver Que o povo Caminha Para Nossa Senhora Mas Nossa Senhora Também Caminha com o povo Que Nossa Senhora Sempre caminhe Com vocês Eu tenho testemunho Com Nossa Senhora Também Viu Padre Tenho testemunho Com Nossa Senhora Louvado seja Deus Eu contei ele no programa No Benção da Manhã Também E se não fosse Pela intercessão dela Eu não estaria aqui hoje Pronto É prova viva Com certeza De Deus Nosso Senhor E olha Eu também quero mandar Um abraço aqui Para o Bernardo Cândido De Forquilhinha Santa Catarina Que telefonou pra gente E a ligação caiu Não é essa ligação Que tá aí É outra ligação Então Bernardo Um abraço Para você Agora A Ai tadinha A ligação caiu Tá caindo demais Esse negócio De ligação Era Efigênia Gomes De Itapetininga Ô Efigênia Do céu Que lamento Que pena Que a gente Não pôde conversar Ô diretora Mas ainda dá tempo De alguém te telefonar Você dá uma ligadinha Aí Eu vou atender A Raimunda Que tá aqui Na fila de espera Liga Vê se dá tempo Pra gente conversar Com você ainda Eu vou atender A Raimunda Tá bom Alô Raimunda Alô Paz Boa noite Minha querida Boa noite Meu amor Ai Ô meu Deus Paz A primeira coisa Que eu quero Sua bênção Deus te abençoe E te abençoe Abundantemente Viu Amém Amém Adoro você Padre Ô Muito obrigado Ô Raimunda Me conta Como é que tá sendo A sua experiência Aqui com a novena De Nossa Senhora Aparecida Você aí na sua casa Nós aqui Como é que você tá vivendo Tô rezando Tenho muita fé Com a mãe Aparecida Tô rezando Não peço Sim Isso é muito importante Raimunda Muito obrigado Viu minha querida Por você ter telefonado aqui Para o bênção da mãe Que Nossa Senhora Realmente Derrame sobre você Toda sorte de bênçãos Que você deseja Tá bom Ó Beijo Beijo Carinhoso Ai Teve mais um Que coisa boa Vou conversar com o Luciano agora Alô Luciano Luciano Oi Padre Pedro Oi Boa noite meu irmão A sua vez Padre Pedro Deus te abençoe Hoje foi meu dia Padre Pedro Ô Graças a Deus E aí Ô Luciano Me conta Como é que você tá vivendo aí A novena De Nossa Senhora Bom demais Padre Pedro Né É bom demais Bom demais Padre Pedro Eu só tenho a agradecer mesmo Não tenho nem palavras Ô meu Deus É Hoje eu ganhei na cena Você sabe né É mesmo É porque Eu julguei Julguei Hoje foi meu dia De falar com o Padre Pedro Ô meu Deus do céu Muito obrigado Meu querido Bom demais né Padre Pedro Falar com o Senhor né Que satisfação Você tem algum pedido Para fazer a Nossa Senhora Eu quero E eu Amém Eu quero que o Senhor Mande uma bênção em geral Para a minha família toda Saúde e paz Sim Sim Então meu querido Que Nossa Senhora Nesta hora Derrame sobre você Sobre a sua família Sobre aqueles que você ama E sobre aqueles que precisam As mais preciosas bênçãos Deus te abençoe Beijão pra você Meu querido Bom Estão me dizendo Que tem mais mensagem Aqui no Whatsapp Vamos ver aqui Se tem mesmo Põe aí pra nós ler Ah primeiro as fotos Olha aqui Que maravilha Olha Olha cada foto Aqui também Aqui também Bom Então saindo aqui das fotografias Vamos fazer o que agora Agora vai vir o Whatsapp Quer ver? Aqui ó Meu Deus que nome diferente Olha da Ibson e família De Barbacena Minas Gerais Boa noite Boa noite Peço a benção da mãe aparecida Para minha família Hoje e sempre Hoje e sempre Hoje e sempre E olha que família linda Olha o olhar desta criança Minha gente Meu Deus do céu Mas que olhar mais cativante Que olhar mais lindo Deus bençoe Da Ibson Diana Borges Urubici Santa Catarina Boa noite Padre Pedro Estou acompanhando a novena solene E quero agradecer Por todas as bênçãos Que ela proporciona em minha vida Um abraço Oh Diana Nós também queremos agradecer A Deus e Nossa Senhora Por tudo aquilo de bom Que acontece Durante toda a novena De Nossa Senhora Aqui mais um nome diferente Leonilson De Eloy Mendes Minas Gerais Boa noite Padre Pedro Peço a benção da mãe Para toda a minha família E amigos Amém E olha pelo visto São motociclistas Viu Olha aí Grupo de amigos Diante de Nossa Senhora Aparecida Coisa mais linda É tão bom quando os amigos Também rezam uns pelos outros Se um amigo bem soubesse Nunca deixaria de rezar Pelos seus amigos E com os seus amigos Que é o mais importante Tem o Danilo também De Lusiânia, Goiás Boa noite Padre Pedro Quero pedir orações Pela minha família E meus filhos Bernardo e Maria Elisa Pela saúde da minha esposa Liandra E de sua avó Dona Cleonita Tá aqui A família bonita e linda Do Danilo A gente agradece Olha E além de agradecer A gente também Pede A gente pede porque Nós somos filhos E filhos Eu acho que a gente parece que gosta mais de pedir Do que de agradecer Né A gente desde pequenininho Já nasce pedindo Né Você já reparou quantas vezes uma filha ou uma filha Diz Mãe 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 A senhora Cantou a paz Mas a paz Tá tão arriscada Entre nós Os povos Estão em guerra Mãe E a senhora sempre se preocupou Com isso Né A senhora é a rainha da paz Então Maria Santíssima Nós estamos aqui junto com a senhora Para buscar a paz E para isso Queremos também construir dentro de nós Mãe querida Construir aqui dentro do coração A paz Porque nem sempre a guerra Está somente lá fora Às vezes a guerra está aqui dentro Maria Santíssima Por favor Visite aqueles lares que estão em guerra Especialmente Maria Santíssima Visite aquele lar que neste momento O esposo está bêbado quebrando tudo Está bêbado xingando Está bêbado destruindo sua família Visite agora esse lar E aplaca O coração e a vida desta família Maria Santíssima Visite também nesse momento Aqueles que não têm lar Estão nas ruas Estão nas praças Moradas Mora dessa Nos bancos Deitados Cobertos por um jornal Então eu te peço Mãe Santíssima Abençoa todas essas pessoas E agora Pedimos que Nossa Senhora Interceda do céu Para que sobre todos nós Uma bênção especial Seja derramada A bênção do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E a gente encerra esse programa Com música Como começamos E agradecendo A vocês dois Que vieram de uma maneira Tão bonita e gentil A brilhantar Esta noite de bênçãos Muito obrigado Deus abençoe Vamos cantar Vem bonita Vamos lá Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Vem se pelo mundo Se pelo mundo os homens Sem conhecer Se vão Não negues nunca A tua mão A quem te encontrar Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria vem Oh vem conosco Vem caminhar Vem caminhar